Ok, ok, vamos botar uma pedra nessa confusão envolvendo ainda o sétimo guardião. Tinha briga, teve romance nos bastidores, os que teve a toa que pediu pra sair. O Tony Ramos pediu pra sair. Ah, eu acho que não, né? O Tony Ramos não, mas ele vai falar agora? Ele vai falar, abriu o jogo sobre esses boatos. Teve gente que saiu brigada de verdade, assim, amizade mesmo? Confira. O sétimo guardião terminou após enfrentar várias polêmicas nos bastidores e algumas críticas. Tony Ramos, que viveu Olavo na trama, falou sobre o assunto com o TV Fama. Estão vários amigos aqui, estou reencontrando Mauro Mendonça, Rosinha, Natália do Vale, meus queridos amigos. E é uma oportunidade boa, né? Nessas noites a gente reencontrar essa turma toda. Então está sendo bom rever Valcir, tudo. Uma noite de muitos amigos aqui. Mal entrou de férias, né, Tony? Porque você acabou... Não, não estou de férias ainda não. Não, não. Estou de férias de novena. De novena. Eu estou gravando pra Globosat, eu estou gravando a nova, a quarta temporada do meu programa Arte do Encontro no Canal Brasil. Eu devo entrar em férias final de junho só. Mas e qual foi a repercussão pra você do Olavo em sétimo guardião? A melhor possível. Nós tínhamos um ambiente admirável, adorável. Nós formávamos um núcleo ali muito agradável, né? Lília, eu, a Iana, enfim, havia uma combinação de fatores muito agradável. Era realmente uma combinação primorosa. E aí, atravessamos esses oito meses e agora entra Valcir com essa linda novela. Nos bastidores, uma polêmica envolvendo os protagonistas Marina Rui Barbosa e José Loreto gerou muita especulação. Inclusive, alguns portais noticiaram que atores chegaram a pedir pra sair da trama das nove por conta do clima pesado. Tony esclareceu o assunto. Fazer uma novela, né, são oito meses no ar, acaba que rende assunto nos bastidores. O Sétimo Guardião foi uma novela que teve bastante assunto de bastidor, né? Mas o assunto de bastidor, quero crer, e se você for calma e olhar bem o histórico, é como diz a própria TV Globo, num apanhado que eles fizeram, e isso tem documentação, é mais do que aconteceu fora pra dentro, do que lá dentro. Ninguém pediu pra sair de novela, tudo que se anunciou por aí, a gente ria porque não aconteceu isso. Problemas outros que houve de vida pessoal de algumas pessoas, só isso. Mas do ponto de vista nosso, pessoal, meu, não tem nenhuma ruga aqui, foi tudo ótimo. Um ótimo autor, uma novela que, obviamente, tem gente que não gostou e tem gente que gostou muito. Temos pesquisas que falam sobre isso, tanto que, enquanto ela esteve no ar, ela foi o programa mais visto na TV brasileira aberta. Então você vê, há uma contradição, a gente tem que entender, como eu faço televisão há 55 anos, eu sei muito bem como ler audiência, né? Então, é claro, você nunca vai ter uma novela que todos gostem ou não. Ah, mas aqui ele poderia ter feito antes isso, ou antes aquilo, ou depois aquilo. Isso é com o autor, deixa ele em paz, daqui a pouco ele volta com outra maravilhosa e aí tudo isso vira história. É porque talvez o gênero, o realismo fantástico, talvez contribuiu pras pessoas, pras essas críticas, quem sabe? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser muita coisa, mas ao mesmo tempo, você vê, em Portugal ela é a mais vista. Então não tem, não tem essa, não é essa receita, né? Receita, se houvesse, todo mundo acertava, né? Ótimo, obrigada, Tony. Eu que agradeço, um abraço a todos aí, obrigado.